Tá muito calor hoje, né? Tá sim, nem me fale. Que tal a gente ficar sem roupa? As roupas dão muito calor. É, até que faz sentido. Espera um pouco. Você só quer fazer isso só pra me ver pelada, né? Eu? Imagina. Você não me engana. Está bem. Tem outro jeito. Sério? Qual? A gente se abraça até espantar o calor. Seu safado. E isso só funciona com o frio, gênio.